O caminhão que carregava cerveja quase virou, mas parte da mercadoria tombou na rotatória de acesso ao município de Bragança. Vidros se espalharam pela via e o trânsito ficou lento. Foi necessário a ajuda de alguns populares para que os destroços fossem retirados. O prejuízo foi apenas financeiro, ninguém ficou ferido. O fato ocorreu por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto